dança dança caiu no sol levanta, vamos dançar ela é amiga da mesma vamos dançar então eu vou pegar o menino eu vou eu vou pegar esse menino eu vou pegar o meu menino eu vou pegar o meu menino vem cá, tia, vem aquele é assim se pegar, faz igual faz pra viver ele, vem eu vou pegar o meu menino eu vou pegar o meu menino vem ó a comiguinha ó, ó, ó que foi, o meu menino caiu? ó vem, vem cá, tia, vem vem, vem cá, tia, vamos vem cá, tia, vamos vai de alainha, vamos alainha ai, 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 vai cair vamos comer esse bajão, dai pode comer esse bajão daqui eu acho que eu acho que ai vamos lá, ó